Música Você e eu também, nós teremos uma surpresa e temos mais jogos chegando ao Xbox Game Pass em breve. Mas antes de continuar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal se não for inscrito, se você não perde nada sobre Xbox, são dois ou três vídeos todos os dias, de segunda a sexta, e um vídeo no sábado e outro no domingo, geralmente. Quando tem mais notícia, a gente traz mais vídeos aqui para o canal ainda. E não esquece também de deixar o like aqui embaixo, ativar o sininho e vamos para o vídeo de uma vez. O Game Pass está sem freio, o Game Pass não para, a Microsoft não para de anunciar novos jogos que chegam ao serviço. Apesar de abril tendo sido um mês meio fraco para a maioria, mas tivemos aí Street of Edge 4, que é um jogão e eu estou jogando ainda para desbloquear todos os personagens. E vamos ter agora já anunciado no dia 7 de maio, Red Dead Redemption 2 no Game Pass. Pena que teremos no mesmo dia a saída de GTA V. Mas agora temos pistas de novos jogos que vão chegar ao Game Pass. Já foi postado hoje lá no Twitter, pelo próprio perfil do Xbox Game Pass oficial, a imagem que eu vou te mostrar agora aqui na tela. É sempre uma pegadinha em formato de e-mail da Melissa Mac Game Pass, é o nomezinho dela ali, e no e-mail está escrito tudo em inglês. Não entendo muito inglês, então vamos fazer agora o lance melhor, né? Vamos fazer o lance traduzido, vamos traduzir para ver o que isso tudo significa. E traduzindo nós temos o seguinte, eu repeti ali, mas tudo bem. Olá equipe, é um novo mês, vocês estão recebendo um e-mail meu. Vocês provavelmente já colocaram dois e dois juntos agora. Essa parte eu não entendi muito bem, será que tem alguma coisa a ver com algum jogo que vai entrar? Isso mesmo, mais jogos estão a caminho para console e PC. Mas ainda não posso compartilhar os detalhes, desculpa. Ok, beleza, acabou o e-mail. Só que vocês têm que se ligar agora ali ao lado, nos outros e-mails, ali com os outros horários de respostas recebidas, de e-mails recebidos ali, de vários personagens e também outros e-mails. Então agora vem comigo e preste atenção nesses outros e-mails. Tem o e-mail aí do Kazuma Kiryu. Kazuma Kiryu é o personagem do Yakuza. Será aí que teremos já a chegada do Yakuza Kiwami 2 no Game Pass? Tá ali, Cool Fighting Sequence. Sequência maneira aí de luta. O Master Chief ali, o Master Chief de Halo. Do you mind? Sua mente, não sei o que, sir, senhor. Temos também Xbox Game Pass for PC. Pulse Horizon 4. Let's Play Letter. Opa! Não sei, vamos lá. O que você acha? Depois comenta aqui embaixo o que você acha. The Art Lager. É isso? Dungeons. Opa, Dungeons? Calabouços? Vejo você em breve. Caramba, que jogo vai ser? O jogo de calabouços? Será que vocês já estão se referindo aí ao que já vem, que a gente já sabe, já foi revelado, que já vai ser lançado no final do mês, dia 26, que é o Minecraft Dungeon? E agora? Ou será que vem o Diablo 3 aí no Game Pass? O Gabe Dias. Gabe Dias é o pai da Kate, né? Da Kate que ele participa lá no Gears Tactics. Resposta. Seeds Musleiche. Yes, it's real. Alguma coisa sobre? Hum, não entendi também. O que será que isso quer? Será que realmente isso é uma pista? Goro Majima. Is you in the trash? Ficou no lixo? Não. Foi movido para o esgoto. O que você acha disso? Comenta também aqui embaixo. E o Gallop do The Witcher? Talvez. Detalhes? Dun, isso é feio. Não, ou pare, ou cuidado. Isso é feio. Galera, o que você acha? Comenta aqui embaixo. O que vocês acham disso aí do Game Pass? E também temos surpresas chegando pra gente. Pode ser uma surpresa? Pode ser mais de uma? Insiders responderam a entender, já revelando, que a Microsoft tem uma carta na manga pra nos surpreender já na quinta-feira, dia 7 de maio, no Inside Xbox, que é o Inside Xbox First Look, ou Xbox Series X First Look. Onde teremos aí várias gameplays reveladas e jogos não anunciados, revelados. World Premiers. No caso, jogos que ninguém nunca viu vão ser revelados nesse momento do Inside Xbox, no dia 7 de maio, ao meio-dia. E vai ter live aqui no canal. 15 pro meio-dia começa com a live aqui no canal. Então esteja presente pra gente assistir junto. E vai ter tradução simultânea do meu amigo Daniel, que é jornalista. E também ele manja muito do idioma americano, que eu não manjo tanto assim. Mas ele vai me ensinar ainda e um dia eu posso traduzir tudo sozinho. Então, galera, teremos surpresas segundo esses vazamentos dos Insiders. Eles cutucaram, ó. Se cuida aí, segura o hype, mas teremos surpresas nesse dia. Fica ligado. O que você acha? Qual é a surpresa que você está esperando pra esse Inside Xbox? Por mais que não tenhamos jogos exclusivos próprios da Microsoft, dos estúdios Xbox Game Studios, mas teremos jogos de terceiros. E jogos de terceiros que podem ser produzidos exclusivamente para o Xbox. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Já de som só, Xbox falou. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho